Oi, oi, gente! Aqui é a Júlia da Sandole Cedro, e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o passo a passo pra tecer o shortinho do conjunto Confi Crochê, que fiz em parceria com a Simone Guerreiro pra fios pinguim. A gente vai trabalhar com o fio Cotini, que é esse fio acrílico com toque de algodão, que é uma delícia, super macio e quentinho, tá bom? Então, vamos lá pra aula! Então, vamos aos materiais pra gente fazer o nosso short do conjunto. Eu vou trabalhar, gente, com o novelo de Cotini, e vocês podem separar aí dois novelos pra fazer o short. Vai usar, na verdade, o começo do segundo novelo, porque o rendimento do Cotini é ótimo, ele vem bastante fio, mas vai precisar do começo do segundo novelo, tá? Pra fazer essa medida do short que eu passei pra vocês. Também vamos trabalhar com agulha de 4mm, tesoura, vamos precisar de marcadores de carreira e fita métrica. A agulha de 4mm é uma sugestão pra gente ter mais caimento nesse tecido, tá? Pros pontos ficarem mais soltinhos. Então, pra começarmos o short, a gente vai começar fazendo correntinhas. E vocês vão fazer um número de correntinhas que seja suficiente pra dar a volta no quadril de vocês. Então, vocês vão medir a parte mais larga do quadril de vocês e vão fazer correntinhas. A gente vai fazer as correntinhas soltas, tá? Bem frouxinhas, com a agulha compatível ao fio que vocês estiverem usando. Quem estiver trabalhando com Cotini, eu sugeri aqui a agulha 4. Então, vai fazer as correntes o mais soltas possíveis. E assim, gente, é pra passar no quadril, depois que vocês fecharem, passar no quadril com uma certa dificuldade. Porque se vocês fizerem muito solta, vai ficar muito grande na cintura. Por mais que a gente vá fazer carreira de cos, a gente vai fazer o ponto barra que dá uma sanfonada, a gente vai criar uma certa diminuição, vai ter cordão. Apesar de tudo isso, não faz essa corrente inicial muito frouxa pra passar no seu quadril com muita folga. Porque daí vai ficar grande demais. E isso também vai lacear conforme vocês forem usando os shorts, tá? Então, pode fazer passando com uma certa tensãozinha no quadril. Quando vocês forem vestir pra experimentar, tem que tá passando com uma certa dificuldade. Não muito, não pouca, tá? A gente vai trabalhar com um número ímpar de correntinhas pra gente ter um número par de pontos. Então, vocês vão fazer aí conforme a medida que vocês precisarem. Porém, contem pra vocês terem um número ímpar de correntes e um número par de pontos. E aí, a gente vai fechar e vamos fazer pontos baixos em toda a volta do trabalho. Completei a carreira, aqui eu tô fazendo uma amostra, né? De um tamanho menor. Completei a carreira com ponto baixo. Vou fechar com ponto baixíssimo. Depois do primeiro ponto baixo. Vou virar a peça. E eu vou começar a próxima carreira agora voltando. Então, a carreira de meio ponto, ou seja, as carreiras pares, vão ser feitas pelo avesso do trabalho. E as carreiras ímpares, a gente vai fazer em ponto baixo pelo lado direito do trabalho. Aqui, a gente não vai fazer correntinha pra subir. Então, eu já tenho uma laçada, eu vou no meu primeiro espaço e vou fazer o primeiro meio ponto. E assim, eu vou até terminar a carreira. Tem dúvida onde tem ponto, conta a quantidade. Na primeira carreira, aqui na minha amostra, eu fiz 30 pontos baixos. Então, tá faltando um meio ponto aqui pra completar os mesmos 30 pontos. Vou localizar o meu primeiro meio ponto e vou fechar em baixíssimo. Vira a peça. E agora, a gente vai trabalhar em ponto baixo. Eu vou colocar o primeiro ponto baixo sem correntinha aqui no primeiro espaço. E o espaço que a gente vai usar pra trabalhar são essas cabeças aqui do avesso do meio ponto. Então, é aqui que a gente introduz a agulha e coloca o ponto baixo. Quando nas carreiras mais pra frente eu disser que vocês têm que fazer um aumento, ou sugerir, né, esse aumento, vocês vão trabalhar dois pontos baixos saindo do mesmo espaço. Então, isso aqui é um aumento, tá? Trabalhar dois pontos em um lugar que só tinha um. E aí, vocês vão seguir a trama sempre dessa forma. Indo e voltando com meio ponto e ponto baixo. Cheguei, então, aqui na carreira de número 40. Eu tenho mais ou menos 26 centímetros até a parte da cintura dos shorts, onde a gente ainda vai criar o cos. E aí, a gente já vai fazer aqui, na parte central, a divisão das pernas dos shorts. Então, é importante que vocês contem quantos pontos vocês ficaram, pra vocês localizarem qual é o pontinho aqui na parte da frente, que é o ponto central. E aí, vocês marcam com o marcadorzinho de carreira. Vou voltar a minha agulha e vou fazer aqui mais ou menos 14 correntinhas soltas. E depois de ter feito as 14 correntes, a gente pode cortar o fio. Vamos conectar aonde a gente colocou o marcador, que é o centro da peça. Vou trazer aqui pro lado de dentro e vou arrematar esse fio. Por que que eu vou cortar o fio? Porque eu quero que a gente, como a gente tá fazendo finalizações de carreira pra carreiras indo e voltando, a gente não tá trabalhando com fechamento invisível, eu quero que as costuras fiquem no meio da perna. Então, tanto a costura dessa perna, quanto a costura dessa perna, as emendas de carreira, finalização, fique sempre aqui na parte de dentro. Então, a gente vai engatar o fio por aqui e vai começar de novo a fazer a trama da carreira indo e voltando. Agora, com o novo fio, eu já posso começar a próxima carreira. Então, eu venho aqui no meio, em alguma das correntinhas centrais, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Presta atenção pra vocês fazerem a trama no sentido certinho. Então, aqui eu tava voltando com meio ponto e vou trabalhar os pontos baixos pelo lado direito da peça. Nenhum aumento no meio da perna. Vou deixar pra colocar aumento somente aqui na lateral da minha peça, tá? Então, vou fazer ainda um aumentozinho aqui bem na lateral da peça. Cheguei aqui bem na lateral dos shorts, vou colocar dois pontos saindo do mesmo lugar pra fazer um aumento. E aí, vou dar continuidade colocando um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Cheguei aqui onde eu comecei a carreira, vou tirar só esse nozinho que eu fiz inicial pra engatar o primeiro ponto baixo. Vou fazer a finalização do mesmo jeito que a gente tava fazendo nas carreiras da trama dos shorts. Com um ponto baixíssimo, vou virar a minha peça e vou começar a carreira com meio ponto alto. E agora, trabalhando pelo lado avesso. Tudo igual a gente fez ao longo da trama. Nessa carreira, eu não vou fazer nenhum aumento. Então, na carreira de meio ponto, eu não tô trabalhando aumento. Tô deixando pra fazer aumento sempre na carreira de ponto baixo. Trabalhamos o último meio ponto. Vamos conectar na cabeça do primeiro. Virar a peça. E fazer a próxima carreira com o ponto baixo. Se você quiser aumentar ainda mais aqui nessa região da perna, porque aqui é soltinho na coxa, assim como é a proposta dos shorts mesmo, da modelagem dele, você pode distribuir aumentos a partir daqui de forma aleatória. Eu deixei pra vocês sugestão na receita escrita de quantos aumentos eu coloquei pra mim. E vocês podem estudar qual que é a quantidade de aumentos que vai fazer sentido também aí pro modelo de vocês. A gente vai trabalhar, então, dessa maneira, fazendo a mesma trama que a gente já tem pro shorts, por mais ou menos 13 carreiras pra ter o comprimento que eu também deixei de sugestão. Se você gosta de um shorts mais curto, pode fazer menos. E se você quiser um shorts mais comprido, é só fazer mais carreiras. Quando vocês forem fazer a outra perna, a gente vai fazer o mesmo processo. Vai introduzir o fio aqui pelo centro, vai pegar um lado da correntinha e vai trabalhar ponto baixo em cada espaço de ponto. E aí, todos os aumentos que tiver indicado ou que você fizer, caso você mude na receita, você vai fazer tudo igual do outro lado. Então, é importante que vocês anotem, tá? Então, vai trabalhar o ponto baixo. Agora, também, presta atenção na direção, pra vocês fazerem no mesmo sentido certinho, né? Pra ficar do lado direito do ponto. E vai seguir da mesma forma, trabalhando, indo e voltando. Então, vai pelo lado direito com ponto baixo, volta pelo lado do avesso com o meio ponto alto. Pro cos, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Com o fio novo, fiz um nozinho corrediço. Vou trazer ele aqui pela base de correntes. E vou subir oito correntinhas. Se vocês gostarem de um cos mais largo, vão fazer mais correntinhas. E aí, eu vou voltar colocando um ponto baixo em cada uma dessas correntes. Então, fiz sete pontos baixos. Aí, eu vou pro próximo espaço, ponto seguinte, e faço um ponto baixíssimo. Vira a peça, não precisa subir corrente. A gente vai no primeiro espaço, pegando somente a segunda alcinha do ponto. E vai trabalhar os mesmos sete pontos baixos. Vou colocar o fio pra trás. Vou virar a peça novamente. Aqui, sim, eu vou subir uma corrente. E vou trabalhar os sete pontos agora descendo até eu encontrar o cos. E conectar com ponto baixíssimo. Venho aqui no ponto. E fecho com ponto baixíssimo. Então, a gente vai trabalhar esse pontinho sempre, dessa forma, em todo o cos dos nossos shorts. Até a gente chegar aqui no último espaço pra fazer a união. Já terminei aqui todo o cos. Eu fui prendendo ponto barra correntinha assim, correntinha não. Pra também não ficar muito ponto. Aqui, ele já tem uma elasticidade, né? Que ele confere aqui pra peça. Então, não precisa fazer em todas as correntes que você tiver. Aqui na parte de cima do shorts, tá? Na cintura. E aí, a gente vai fazer o fechamento. Aqui, a costura que eu gosto de fazer sempre dessa forma. Eu pego uma alcinha desse lado. E uma alcinha do outro lado. E fecho em ponto baixíssimo. Vou pro próximo espaço e faço a mesma coisa. E aí, a gente cria esse fechamento aqui, essa costurinha em ponto baixíssimo. Bem aqui na parte do centro dos shorts. Se vocês sentirem que a peça ficou muito molinha aqui. Porque dependendo da tensão do ponto de cada um. Pode ficar. O meu ponto é bem soltinho. E eu sinto que fica um pouquinho mais frouxo, né? Aqui na parte externa do ponto barra. Então, você pode fazer, caso você queira, um acabamento em ponto baixíssimo também. Somente nos espaços maiores. E aí, a dica é não apertar de jeito nenhum esse ponto. Pra também não apertar demais aqui. É só pra dar acabamento mesmo. Então, vocês podem fazer de uma forma com a mão bem levinha. Pra só criar esse acabamento aqui na lateral. Terminei toda a volta do acabamento. Já cortei o meu fio aqui no último ponto. Vou trazer tudo pra frente. E vou fazer o encerramento. Passando por trás do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. E voltando lá pra parte de dentro. E arrematando o nó. Pro cordão, vocês vão fazer 190 correntes. E isso é sempre sugestão. Se vocês estiverem fazendo um shorts menor, provavelmente o cordão vai ser menor também. E se estiver fazendo um shorts maior, o cordão também, consequentemente, vai ser maior. Tá? Então, é só pra vocês terem uma base aí de tamanho. Porque a gente vai passar ele aqui por dentro dos shorts. E ainda tem que sobrar um pouquinho aqui pra frente. E na hora que a gente der uma franzidinha, vai aumentar um pouquinho esse pedaço. Pra gente poder fazer um lacinho aqui na cintura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o centro dos shorts. Então, eu tenho aqui mais ou menos 40 cm. 20 cm tá aqui. E eu vou colocar aqui, né? Pra sair cada um numa barrinha aqui do meu ponto. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Bem centralizadinho. E vou puxar o meu cordão. Até ficar uma pontinha aqui. Cuidado só pra ele não escapar. Se você quiser, você pode prender com um marcador aqui no ponto pra ele não correr. Daí, pessoal, aqui quando a gente estiver chegando perto da lateral do shorts, a gente vai passar o cordão, mas a gente vai passar só por dentro da trama. A gente não vai levar o cordão aqui pra fora, pra ele não ficar aparecendo por fora do nosso trabalho. Passa com muito cuidado aqui, porque o cordão é de correntinha, né? Ele é mais grossinho, pra não esgarçar a trama dos shorts. Aqui na lateral, vou criar três pontos. Um bem no centro, um mais pra cá e um mais pra cá. E vamos seguir passando o cordão dessa forma até chegar aqui do outro lado. Já dei uma franzidinha aqui no cordão. Já puxei um pouquinho pra ver se tá tudo certo. Aqui, quando vocês forem passar o cordão, vocês podem passar em espaços mais curtos, como eu fiz aqui pra parte de trás. Com intervalos menores, não deixe assim, ó, tão grande, porque daí o franzido não fica legal. Pra fazer a tassel do cordão, eu vou usar esse caderninho que eu tenho aqui. E eu vou passar o fio 20 vezes. Vou pegar um pedacinho de fio e vou passar aqui pela parte de cima, onde eu vou dar um nó. Daí, já pode tirar do seu apoio, aí, o que você estiver usando. Vou virar pra esconder esse nozinho. Corto mais um pedacinho de fio. Vou envolver algumas vezes dessa forma. Dei um nó bem firme, vou organizar aqui os fios do trabalho. Passei o fio na agulha de tapeceiro e eu vou levar uma perninha do fio aqui. Pra cima, pra esconder melhor o nozinho. E aí, já pode voltar com esse pedaço de fio lá pra dentro também. Vai sair aqui embaixo, no centro do tassel. Vou pegar a ponta do fio que tá preso no cordão, que foi o início da correntinha. Vou passar na agulha de tapeceiro. E vou passar aqui na tassel. Depois que eu puxei e ajustei, eu vou voltar com ele lá pra dentro, pra sair aqui no centro. Puxa bem. Escolhe um fiozinho da tassel e dá um nó. Mais um nó, e aí, a para. Esse que ficou mais comprido aqui, do tamanho dos outros. E tá pronto. A tassel do cordão, você pode fazer dos dois lados da mesma forma. Aqui, eu marquei onde eu fiz aumentos. E eu escrevi pra vocês na receita, lá pela carreira 35, 37. Eu sempre fiz aumentos nas carreiras de ponto baixo. Mas, se vocês preferirem fazer na carreira de meio ponto, também não tem diferença. A questão é só você deixar pra fazer aumentos sempre na carreira, ou de ponto baixo, ou de meio ponto. Não faz assim nas duas. Então, vocês vão ver que eu fiz aumentos mais aqui nessa região e aqui na parte de cima. Mas, nesse intervalo, entre a carreira 8 e a carreira 34, vocês podem distribuir aumentos conforme a necessidade de vocês. Quem tem o quadril maior, ou o bumbum maior, quiser fazer mais aumentos, pode fazer mais aumentos também aqui, distribuindo de forma aleatória. Aqui no final, eu quero mostrar pra vocês, eu fiz um acabamentozinho com ponto baixíssimo, pegando somente na segunda alça da carreira de ponto baixo. Que foi a última carreira que eu fiz. E muito soltinho, porque o ponto baixíssimo tem a tendência de apertar a trama. Então, você tem que fazer com a mão muito solta, ou até aumentar a agulha, se você tiver dificuldade de fazer. Pra ele não afunilar a boca dos shorts aqui, da sua perna. Eu recomendo fazer um acabamento, algum pontinho que você goste. Pra ficar melhor também na hora de vestir. E também não ficar cedendo muito conforme o uso. Esse tipo de fio, conforme a gente vai usando, tem uma tendência de lacear. Então, também prestem atenção nisso. Se vocês acharem, ah, tá um pouquinho justo, mais justo do que eu gostaria, tudo bem. Porque em um ou dois usos, ele já vai ceder. Ele já vai lacear. Então, você pode, inclusive, considerar isso na hora de fazer a modelagem dos seus shorts. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que vocês tenham aprendido várias coisas novas. E que esse conteúdo tenha sido útil pra você. Eu também espero que você faça o conjunto completo. Então, corre lá no vídeo da Simone pra fazer a blusa, essa daqui que eu tô usando. E completar o seu conjunto conf-crochê, tá bom? Um beijo e até a próxima.